Esta é a história de um tal de Aparício, índio maleva e muito mal acostumado a fazer confusão em bailes e festas muito gaúchas. Abre a cordiona, companheiro. Aparício Aparício Certas horas o tal de Aparício Foi dançar uma vaneira marcada Convidou uma morena gorducha Que por ele estava apaixonada E o salão tava muito apertado Era só aquele pega e puxa Aparício dançava e pulava E apertava a morena gorducha Não aperta Aparício, não aperta Não aperta Aparício, não aperta Não aperta Aparício, não aperta Dava gosto de ver esta cena A morena empurrava o Aparício E o Aparício puxava a morena Não aperta Aparício, não aperta Não aperta Aparício, não aperta Não aperta Aparício, não aperta E a história vai ser descoberta Não aperta Aparício, larga menina Porque agora a coisa vai trindar De repente o velhão da gorducha Era um tal de maneca porpício Safateava e gritava na sala Hoje é eu que aperta Aparício E trapor e o tatu no candeiro E o baile ficou no escuro Só se ouvia cochichos de velhas E mulher que gritava em apuro Aperta Aparício, aperta Aperta Aparício, aperta Aperta Aparício, aperta Só se ouvia a brincarala, puxa O porpício apertava o Aparício E o Aparício apertava a gorducha Não aperta Aparício, não aperta Aperta Aparício, aperta Não aperta Aparício, não aperta Que essa história vai ser descoberta Se o velho meu pai está espiando Da peleia e da morte na certa Não aperta Aparício Já parei